Isso não tá cheirando muito bem. Olá. É o Silico. Eu devia saber que tava por trás disso. Peraí, não tinha a menor chance de você saber. Deixa isso pra lá. Desiste, Silico. São três contra um, você não tem chance. Acho que precisa estudar matemática. Eu sempre estudo... Mas o que... Lindinho, o que tá fazendo? Ah, meninas. O bandido não existe. Foi tudo um truque. Trazer vocês aqui pra eu poder destruí-las com minha nova amiga. Por quê? Tem duas lindinhas. Ah, cara. Acho que ela não é um alien. Não é um alien. O que tá acontecendo? Bem, é uma história meio engraçada, sabe? Lembram quando eu tava muito sobrecarregada? Então, eu tive uma ideia. Eu podia programar minha impressora 3D muito fofinha pra criar uma versão duplicada de mim. A lindinha. Irmãs com isso. Irmãs de alma. Com duas de mim, eu consegui fazer as coisas legais, enquanto a outra lindinha fazia as tarefas. Mas o Silico deve ter vazado a proclamação dela e deixado ela amar. Aí ela amarrou e trouxe vocês até aqui. Aí eu me soltei e vim lutar com a outra lindinha. É, é. Eu... Lindinha. Então, aposto que não contava com isso, não é verdade, Silico? Hum... Na verdade, contava sim. Isso é o que eu chamo de rivalidade entre irmãs. O Closinha, acerca o clone! Qual delas é o clone? É que parece uma lindinha, caramba! Ah, muito obrigada, docinho. Aquela! Aquela é o clone! Eu espero que não se importem, mas eu dei uma melhorada nela. O quê? Isso não foi como eu esperava que fosse. Agora está na hora de se tornar em parte de um café da manhã balanceado. Não, lindinha! Não faz isso! Está perdendo seu tempo. Ela está sob meu controle agora. Tenho que soltar! Tenho que destruir! Cara, o Silico acabou com ela! Ela não parece com a lindinha! Ah! Gatinho! Não! Nossa! Ela criou mesmo um clone perfeito dela! Talvez. Mas eu acrescentei a minha própria programação. Autodestruição em 20 segundos. Segundos. Ela é uma bomba! Bom, meninas. A visita bombou ou vai bombar. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer o que a lindinha faria. Então você vai... Sim, eu vou. Vou sentir saudade. Igual! Lindinha! Autodestruição em 20 segundos. Somos, meninas! 4, 3, 2, 1... Tô todo mundo bem? Tô ótima! Essas panquecas tão uma delícia! Vamos pegar calda! Uhul! Bom, pelo menos acabamos com aquele tal de silico. Aposto que aquele ali não vai voltar tão cedo. Ah, meninas superpoderosas. Como a gente se diverte? Acham que me destruíram. Mas como podem destruir uma coisa que pode estar em qualquer lugar? Ou... Ser qualquer um. Ha, 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 ha Legenda por Sônia Ruberti